DJ Viu DJ Viu DJ Viu DJ Viu Cenas sensuais, coisas provocantes Abudição, love, nunca fofa, tô distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz mulher, tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Naquele pico já vi a safada, tá gostoso no paradão Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Pensei até em te atender, pensei em te ligar Lembrei que suas colega era doida pra me dar Culpada foi você que vivi fazendo fofoca Agora sua amiga, quer sentar na minha piroca Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta, na piroca que era sua Sua amiga agora senta, na piroca que era sua Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta, na piroca que era sua Sua amiga agora senta, na piroca que era sua Ai ai xerequinha, ai ai aqui ta bom Ai ai xerequinha, ai ai aqui ta bom Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Flexão na xereca, garota na piroca, no teu bandão Cenas sensuais, coisas provocantes A pude salove, nunca for pra todo instante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O GW tá cantando, faz mulher tá gostosão O Jucuro tá comendo e ela faz a posição Flee que só na xereca, garota na piroca do teu baridão Naquele pico da via safada, tá gostoso no Paranão Flee que só na xereca, garota na piroca do teu baridão Flee que só na xereca, garota na piroca do teu baridão Pensei até em te atender, pensei em te ligar Lembrei que suas colega era doida pra me dar Culpada foi você que vive fazendo fofoca Agora sua amiga quer sentar na minha piroca Sustenta seus problemas, quem mandou ser linguaruda Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Sua amiga agora senta na piroca que era sua Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Ai ai xerequinha, ai ai aqui tá bom Flexi só na série que agora eu tô na piroca do teu baridão